Boa tarde, estamos aqui pessoal, o professor Wilson Fontenelle para fazer mais uma gravação pessoal, de um vídeo para vocês, de uma vídeo aula, será pessoal agora a nossa décima aula em especial para vocês lá do nono ano do trabalho de Luiz, vamos fazer aqui mais ou menos uns 20 minutos de show para vocês, no que se refere pessoal a um conteúdo novo, vocês vão me focar e agora bem ligados, fiquem bem ligadinhos, não se esqueçam que a dúvida dos senhores a gente vai tirar lá no privado, pessoal procure a gente para resolver as atividades de vocês, aquelas atividades que vocês não tem condições de resolver, professor, faça essa aqui lá na vídeo aula, me cobrem, mande a gente fazer ela que a gente faz para ti, sem nenhum custeio para você fazer o PG, tá bom? Vamos lá? Fique atento no capítulo 4 pessoal, capítulo 4 lá no livro de vocês, se não me engano está na página 68 do material da Editora Sucesso, tá bom? Vamos lá, capítulo 4 pessoal, vai te dar as atribuições de produto cartesianos, relação binária e função, eita professor, produto cartesianos, tá bom? Pessoal, olha, quando se trabalha em produto cartesianos, quando se trabalha de relações binária, relação de dois elementos, bi de dois e função, quer dizer as funções que vão lá se atribuir entre si essas relações, ou seja, quando eu começar a trabalhar a função, você vai ter que saber para mim o que é o produto cartesiano, o que é o par ordenado, tá bom? O que é, tá certo? Por exemplo, tá bom? É o produto cartesiano de um conjunto relacionado a outro conjunto, através do diagrama de setas, através mesmo dos pares ordenados X e Y, eixo das aprecições e eixo das ordenadas, ok? Então, fica atento para a gente conhecer. Só para te rever, pessoal, olha, só para te rever, antes de eu começar a partir esse conteúdo, ó, eu vou te relembrar, bíblia, assim, uma coisa que tu viu quando tu resolveu o sistema de equações lá no oitavo ano. O que foi que eu chamei isso para ti? Chamei e disse que esse eixo aqui é a origem. Falei e disse que esse eixo que está na horizontal, ele é chamado de um eixo das abecissas, abecissas. E esse eixo aqui que eu chamei de eixo Y é um eixo chamado eixo das ordenadas, ordenadas, tá bom? Então, presta atenção, ó, esse baixo aqui, ela é chamada de primeiro quadrante, ó, vamos chamar assim, primeiro quadrante. Aí, andando de lá para cá, no sentido anti-alário, isso aqui é o segundo quadrante, continuando o relógio, ó, isso aqui é o terceiro quadrante, continuando, ó, isso aqui vem ser o quarto quadrante, só para realizar a partir, tá bom? Primeiro, lembre-se que o relógio aqui, ele vai dar no sentido anti-alário, anti-alário, quer dizer, pessoal, o relógio, naturalmente, ele trabalha assim, né, ó, desse jeito, então aqui nós vamos trabalhar assim, ó, no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, no anti-alário, tá bom? Fica ligado nas palavras, né, então, eixo das amestritas, é o eixo horizontal, eixo das ordenadas, é o eixo que se encontra na vertical, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Vocês estão lembrando que lá a gente nomeava assim, ó, pares ordenados, ok? Pares ordenados, x e x. Então, nós vamos começar esse conteúdo aqui, pessoal, dando o conceito para vocês de pares ordenados, tá bom? O que que é o pares ordenados, ó, relacionado a isso aqui, tá bom? O que que é o pares ordenados relacionado a isso aqui, ó, a esse sistema de eixo? Um pares ordenados, pessoal, é o quê? Tá bom? Então, é esse conjuntivo, representado por dois números, ó, um x, ó, e outro y. Olha, quando a pessoa falar um x, outro y, quer dizer que o x, ó, são os elementos desse eixo aqui, ó, do eixo das avicícias. E esse y, ó, o número que vem aqui, é o número que está representado no eixo das ordens, nada. Por isso que eu chamei esse de x e esse de y. Fica ligado, tá bom? Só colocando a nomenclatura pra ti, ó, como é que funciona? Fica ligado, ó, fica ligado, esse x representa o eixo, representa o eixo das abicícias, tá bom? E esse y representa o eixo ordenado, o eixo das ordenadas. Bacana? Eixo das ordenadas, beleza? Eixo das ordenadas. Bacana, pessoal? Então, olha, presta bem atenção, assim, ó, quando tu vê esses exemplos assim, ó, de pares ordenados assim, ó, vamos chamar esse pares ordenado A igual a quem? A dois, três. Estou dizendo pra ti o quê? Que o x vale o dois, ó, o que está no eixo das abicícias, e o y, ó, vale quanto? Três. Ó, quando eu te der um exemplo assim, ó, quando eu te der esse exemplo assim, ó, é menos três e mais seis, ó. Quer dizer que o número x, o que está representando o eixo das abicícias, é menos três. O que representa o eixo ordenado, é mais seis. Tá bom, pessoal? Então, fica atento na questão do par, do par ordenado, ok? Não vá, tá certo? Não vá, tá bom? Confundir, tá certo? As coisas, tá certo? Lembre-se que para essa direita, ó, os x são positivos. Para essa esquerda, os x são negativos. Para cima, ó, do zero, o y é positivo. Para baixo, o y é negativo. Isso aqui vocês já sabem, ou seja, vocês já são doutores, né, pessoal? Então, isso aqui, a gente já falamos isso aqui para vocês lá no oitavo ano, tá bom? Então, isso aqui é só para que vocês procurem relembrar, beleza, pessoal? Então, o que é que eu ia falar para a gente aqui agora, tá certo? Pares ordenados iguais, tá bom? Ou seja, pessoal, olha, igualdade, igualdade, tá bom? Igualdade de um par ordenado, tá bom? Igualdade de um par ordenado. Às vezes, pessoal, cai... Ora, quando é, professor, que dois pares ordenados são iguais? Igualdade de um par ordenado. Ora, se eu te dou esse exemplo aqui, ó, x, aqui é y. Eu te digo que esse par ordenado é igual a 5 e 6. Aí, o pé é para te calcular o valor de x e de y. Ora, quem é o x aqui? 5. Então, o x vale quanto? 5. O y vale quanto? O y vale 6, acabou. Certo? Bora, atribuir mais uma questãozinha difícil, ó. x menos 2, aí vírgula. Aí, 3 menos y. Aí, isso aqui é igual a 1 e menos 2. E aí? Eu quero dar o valor de x e de y. Como é que fica? Vamos lá. Ora, quem é o eixo das amicistas do primeiro par? x menos 2. Isso aí tem que ser igual a quem? O segundo x. Então, o segundo x é o 1, ó. Então, x igual a 1 mais 2. x igual a 3. Bora para o outro. 3 menos y, ó. Igual a quem? A menos 2. Menos y igual a menos 2. Menos 3 para lá. Não é assim? Menos y igual a menos 5. Multiplica tudo por menos 1. O y fica igual a 5. Ok? Então, o valor de x aqui é 3. E o valor de y aqui é quanto? É 5. Beleza, pessoal? Isso aqui é igualdade de bares ordenados. Tá bom? Vamos ver bem que é assim, pessoal. Só isso aqui só foi para a gente baixar um pouquinho o passado. Tá bom? Vamos ver bem que é assim como é que funciona a questão do produto cartesiano. Tá bom? Produto... Ok? Vamos lá. Produto... Cartesiano. Produto cartesiano. Produto cartesiano. Pessoal, o produto cartesiano vai ler ele desse jeito assim, ó. A, ó, isso aqui, ó. Pronto? Como é que tu vai ler? Tu vai ler ele assim, ó. Lê-se. Tá bom? Vou colocar A cartesiano, tá bom? Tu vai ler assim, ó. A cartesiano A, B. Pronto. A cartesiano B. Tá bom? Tira esse A aqui, tá bom? A cartesiano A. Tu vai ler assim, ó. A cartesiano B. Tá bom? Como é que fica isso daqui, A cartesiano B? Assim, né? Que vai ter o coordenado XY, onde X pertence a A e Y pertence ao conjunto B. Tá bom? Isso aqui, ó. É a leitura de A, produto cartesiano de A, cartesiano B. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos lá ver aqui alguns exemplos, tá bom? Vamos lá ver aqui alguns exemplos. Só pra gente ficar atentos. Vamos supor, pessoal, que eu tenha... É... Vamos supor que eu tenha essa aqui, ó. Sendo... Ok? Sendo o conjunto A igual a 1 e 2... Não. Como assim, ó. Sendo o pau ordenado A, tá bom? Certo? Sendo o pau ordenado A, 1, 2... E o pau ordenado B, 1, 2 e 3. Tá bom? Sendo o conjunto A, 1, 2... E o conjunto B, 1, 2 e 3. Certo? Vamos colocar isso aqui, assim, ó. Na forma de conjunto. Beleza? Escrever mesmo assim, entre... Esses colchetes, tá bom? Entre as seis chaves. Colchete não, entre as seis chaves. Pra que isso aqui represente, ó. O que é que eu vou querer, ó. Na letra A. Eu quero A cartesiano B. Quem seria o conjunto formado por A cartesiano B? Ó. O conjunto por A cartesiano B seria... A cartesiano B seria o pau ordenado X e Y. Onde X pertence a A e Y pertence a B. Vamos lá? Quem é o primeiro, ó. 1, 1, 1 e 1. Tá bom? 1 e 1. Certo? Quem seria o outro? 1 e 2. 1 e 2, ó. Esse 1 com esse 2. Esse 1 com esse 3, ó. Tá bom? Vamos lá. O 2 vai ficar com quem? Com 1. O 2 com o 1. O 2 com quem? Com o 2. E o 2 com o 3. Pronto. Ok? Isso daqui seria A cartesiano B. Professor, se eu quisesse fazer D cartesiano A, poderia fazer? Poderia sim. Agora é o contrário, não, ó. 1 com o 1. 1 com o 1. Aí vem o 1 com o 2, ó. O 1 com o 2. Depois vem quem? Vem o 2 com o 1. Tá bom? E vem o 2 com o 2. O 2 com o 2. Depois vem quem? Vem o 3 com o 1. O 3 com o 1. O 3 com o 2. Tá bom? Beleza, pessoal? Certo? Então ficou assim, ó. A cartesiano B. B cartesiano B. Cartesiano B. Ok? Então, pessoal, ó. Isso daí foi a representação, tá certo? De um par cartesiano. Ok? De como tu representa, tá certo? Um produto cartesiano, tá bom? Através de um conjunto. Certo? Agora, esse produto cartesiano, pessoal, ele também poderá ser representado. Tá bom? Esse produto cartesiano também poderá ser representado através de quê? Esse mesmo produto cartesiano poderá ser representado através do diagrama de seta. Ó. Outra maneira, ó. Através do diagrama... Diagrama de setas. Ok? Diagramas de setas. Tá bom? Diagramas de setas. Ou também, pessoal, você vai ver também diagramas de flechas. Ok? Como é que fica? Olha lá. Vamos representar aqui, ó. Tu tem um conjunto A. Quem é o conjunto A? 1 e 2. Quem é o conjunto B? Vamos lá? 1, 2 e 3. Vamos lá? Então, diagrama de seta. Ó a resposta. Aqui o conjunto A é 1 e 2. Tá? Aqui o conjunto B, ó. Que é 1, 2 e 3. Tá? Aqui os diagramas. Ok? Então, vou mostrar a cartesiana do B. Como é que fica? O 1 se ligou com o 1, se ligou com o 1, se ligou com o 2 e se ligou com o 3. Não foi, não? O 2 se ligou com o 1, se ligou com o 2 e se ligou com o 3. Não foi, não? Ó. O 1 com o 1, com o 2, foi com o 3. 2 com o 1, 2 com o 2, 2 com o 3. Se eu quisesse fazer B cartesiano A, como é que ficava? 1, 2, 3 1, 2 B cartesiano A, como é que ficava? Isso aqui, o 1 se ligou com o 1 e se ligou com o 2 O 2 com o 1 e o 2 com o 2 O 3 com o 2 e o 3 com o 1 1 com o 1, 1 com o 2 2 com o 1, 2 com o 2 3 com o 1 e 3 com o 2 Ok pessoal, isso aqui foi através do diagrama de seta E o outro pessoal A outra maneira é através do plano cartesiano O plano cartesiano é esse aqui Que vocês já conhecem É esse aqui, tá bom? Não tem tanta dificuldade se rodar Tá bom? O plano cartesiano, tá certo? É esse aqui, ó Vamos lá Se tu quer fazer Vou fazer menor A gente faz os dois, né? A cartesiano B e B cartesiano A Vamos lá Ó Vamos lá Quem são os conjuntos? Conjunto A É 1 e 2 Quem é o conjunto B? 1, 2 e 3 Ok? Vamos lá Então como é que ficou isso aqui, ó Isso aqui é A cartesiano B Como é que ficou isso aqui? Vamos lá No eixo dos Y Eixo dos X A cartesiano B Quem é o domínio? Quem que está no conjunto A No eixo dos X? É B É o 1 1 e o 2 Quem que está no eixo dos Y? 1, 2, 3 1, 2 e o 3 Pronto O 1 se ligou com o 1, ó Se ligou com o 2 E se ligou com o 3, ó O 1, ó O 2, ó O 2 se ligou com o 1 Está ligado com o próprio 2 E está ligado também com o próprio 3 Formou qual foi a figura, ó Essa figura aqui, ó Entendeu? Formou essa figura Figura aí Beleza? Vamos montar aqui agora Como era que ficaria O B cartesiano A Y X Agora vamos lá O B cartesiano A O domínio Do B cartesiano A É o conjunto B, ó Que é o 1 O 2 E o 3 Já as imagens Vai ser a, ó Que vai ser o 1 E o 2 O 1, ó Se ligou com o 1 E também com o 2, ó O 2, ó Se ligou, tá bom? Com o 1 E também com o 2 Tá bom, pessoal? E o 3, ó Do mesmo jeito, ó Tá bom, ó? Fez isso aqui, ó Bacana Pronto, ó Qual foi a figura, ó Olha a figura, ó Isso aqui é a figura É a figura do plano Ok, pessoal? Então, pessoal O produto cartesiano Ele poderá representar A representação B Poderá ser através do conjunto Poderá ser através do diagrama de setas E poderá ser também através do plano Do plano cartesiano Tá bom? Então, fica aqui, pessoal Ok? Fica aqui Mais essas informações Eu vou só te dar Vem que assim Um bizu Tá bom? De produto cartesiano Sobre a questão Do número de elementos Do bar O número de elementos Tá bom? Ó O número Se esquece de isso aqui não Ó O número De elementos Tá bom? O número de elementos Número de elementos Do bar A cartesiano B Número de elementos Do bar A cartesiano B Tá bom, pessoal? É isso aqui, ó Vamos supor que tu tem O número de elementos De A Aqui seja o número De elementos De B E aqui seja o número De elementos De A cartesiano B Qual é a relação Que eu te dou? Ou seja Qual é o bizu? O bizu é esse aqui, ó O número de elementos, ó O número De elementos De A Cartesiano B Vai ser igual O número de elementos De A Vezo o número De elemento De B Esquece isso aqui não Por exemplo Tu não fez A Cartesiano B? Tu quer saber Quantos elementos Tem? Tu vai ver Que tem seis elementos Por quê? Aqui tem dois E aqui tem Três, ó Duas vezes três Deu seis, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ok, pessoal? Por quê? Porque o número de elementos De A É dois E o número de elementos De B É três, tá bom? Às vezes cai esse tipo De questão, né pessoal? Um conjunto A tem vinte elementos Um conjunto Do B Tem dez elementos Se tu vai fazer o número de A Cartesiano Do B É vinte Per dez, tá bom? Que vai dar duzentos elementos Às vezes o cara te coloca Essa relação Só pra te saber o valor De uma Em qual está lá Que ele está dando Como valor Ok, pessoal? Então fica aqui, pessoal Mais ou menos Essa introdução Tá bom? De plano cartesiano De par ordenado Beleza? Vão dando uma olhada aí, pessoal Que lá na frente Vai aparecer, tá certo? Algumas questões Viam pra vocês, tá bom? Lá na página 74 Página 75 Beleza? 76 Para que a gente Faça a conclusão De isso aí No nosso próximo Na nossa próxima Vídeo 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 Ó, pessoal Então Quero agradecer aqui, pessoal A todos os ouvintes A vocês Internautas Que se encontram aí Do outro lado Aí, tá bom? Na telazinha Do seu computador Ou no próprio telefone De celular Tá bom? Ouvindo E vendo Tá bom? Esse vídeo Essa vídeo Aula Para vocês Já, já Rapidinho A gente vai estar Juntinho, tá pessoal? Coladinho Junto a vocês Fazendo esse show Tá bom? Bem pertinho Da tua carteira Tá certo? Segundo As nomenclaturas Dos homens Aí, diz que em setembro A gente retorna Com fé Em Deus Tá certo? Em primeiro lugar Tá bom? E Tenha fé, pessoal Que a gente vai chegar Junto Tenham fé em Deus Que a gente vai chegar No sucesso Se depender Desta pessoa Aqui Vocês irão Chegar No topo Junto Todos juntos E agradecemos A Deus Tá pessoal? Então Fica aqui O meu abraço Felicidade E tenham Pessoal Bons estudos Tá bom? E ó Cheirão Para todos vocês Tchau 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 Obrigado.